Viva São Paulo São Paulo, coração do Brasil São Paulo, com Paulo é mais forte São Paulo, com Paulo é feliz São Paulo, com Paulo, no ano 2000 Pra ser novamente o coração do Brasil Viva, ao vivo, ao vivo Viva São Paulo, coração do Brasil Viva, ao vivo Viva, ao vivo Viva, ao vivo